Alô, cara, massa! Ao vivo aí pela TV União, mega inauguração da Oeste Bravo. Vem curtir, vem comprar roupa boa e barata aqui, hein, pai? Show de bola! Vamos conferir a loja agora pra você. TV União, blog Cardoso Silva, a Oeste Bravo. Vamos pra lá! O interior da loja Oeste Bravo, todo mundo comprando e economizando. Márcio trouxe a esposa, veio fazer a festa. Aí, Márcio, ele tá achando a inauguração da loja Oeste Bravo. Muita variedade, muita coisa bonita, diferente. O preço tá ótimo. E o que ele me falou, que eu achei muito interessante, é que só tem 10 peças. Próxima remessa já vem outras peças diferentes, não tem peça igual. Caramba! O inicial da loja é esse. E o preço, né? E o preço tá ótimo. R$ 45,00 a vista, qualquer peça, né? A partir de 3 peças, divido em 2 no cartão. É pra o camarada sair de roupa nova. É pro cara comprar a roupa da Fé Santana e de Natal e Ano Novo. Obrigado, tá aí pra você. Oeste Bravo é sucesso. Todo mundo comprando, passa como ele aqui, viu? E economizando! Tchau! 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 I've been watching you, you've been hurting too You give all your love, nothing left to show I have been there too, alone in my despair Watching life go bad, I don't want who to share Oh, you got it bad, but I got something good I want to prove you good in every way, yeah You will never feel alone, my touch is such a rush It all overflows First beat is right on time